Mesmo com tantas dificuldades no processo da pandemia, há pessoas querendo se dar bem a qualquer custo, mesmo que isso fique estampado nas câmeras de segurança. Esta moça que aparece no vídeo trajando com vestido vermelho, usando uma bolsa preta, furta um dos produtos de um supermercado que fica localizado na Praça Salvador da Mata, no centro de Piauí. Repare que nas imagens ela tenta levar um dos produtos de bebida alcoólica, e apenas em questão de segundos ela consegue embrulhar pelo menos um produto em uma sacola plástica. Mesmo com as câmeras de segurança, a mulher que pratica o furto, ela observa as câmeras e parece não se incomodar. Segundo informações de alguns comerciantes, esta mesma pessoa já efetuou vários furtos em outros estabelecimentos. Eles alertam para os demais comerciantes ficarem bem atentos devido a este fato. Eles caracterizam esta moça como uma pessoa totalmente elegante e deslumbrante. Quem a reconhecer deve acionar ligeiramente a polícia para a total averiguação dos fatos ocorridos nesses estabelecimentos locais.